Forró Bombado Original Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Quem você me deixou sozinho na solidão Quem você me deixou com a dor do coração Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Forró Bombado Original Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que você me deixou sozinho na solidão Por que você me deixou com a dor do coração Por que brigaste comigo? Você merece esse castigo Foi você que provocou Essa situação Essa situação Agora aguenta a solidão Volta, meu amor Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta logo, por favor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Alô galera Vem do swingado Vem do swingado Vem do swingado Vem do swingado Fica parado Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver o swingado Toca DJ Tá cheio de gatinha Forró Bombado Toca chato Pisadinha Toca DJ Abra o paredão Forró Bombado Vai estremecer o chão Toca DJ Tá cheio de gatinha Forró Bombado Toca chato Pisadinha Toca DJ Abra o paredão Forró Bombado Vai estremecer o chão Olha o pisado, olha o pisado Do moleque, do fobado Abra o meu gravão, abra o meu gravão Eu quero ver, eu quero ver tremer no chão Abra o meu gravão, abra o meu gravão Eu quero ver o swingado no salão DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver swing do fobado DJ abre o volume, é pra ninguém ficar parado Eu quero ver, eu quero ver o swingado Toca DJ, tá cheio de gatinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forra bombado, vai estremecer o chão Toca DJ, tá cheio de gatinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Toca DJ, abre o paredão Forra bombado, vai estremecer o chão Forra bombado, toca o shot, pisadinha Forra bombado, toca o shot, pisadinha Alô, musica original Os corações apaixonados Alô, galera do meu Brasil Vamos abombados, tá chegando Te amei, te amo Sempre vou te amar, vou te amar Te esperei, não me cansei De te esperar, te esperar Baby, baby, baby Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você Eu não sou ninguém Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você Eu não sou ninguém Preciso de você Eu preciso, baby Preciso de você Eu preciso, baby Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Forra bombado É show Te amei Te amo Sempre vou te amar Vou te amar Te esperei Não me cansei De te esperar Te esperar Baby Baby, baby Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você Eu não sou ninguém Baby, baby Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, meu bem Baby, sem você Eu não sou ninguém Preciso de você Eu preciso, baby Preciso de você Eu preciso, baby Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Vem me amar Eu estou A te esperar Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, escuta esse som Alô, decílio Vambora 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 Que isso é forra bombado Alô, Júnior Eu estou chegando Chegando, chegando, chegando Isso é forra bombado Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Venha curtir essa batida Olha, escuta esse som Meu swing é pesado Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo Vai zoando Se rebolando Todo mundo se balança Todo mundo se agita Vai bebendo E vai rolando Se rebolando Olha, o barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha, o barulho do meu som Quero ver você mexer Dá uma reboladinha Que eu vou dançar com você Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Meu swing é pesado Olha, escuta esse som Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Olha, aqui, tá, aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha que tá que tá bom, olha que tá que tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha que tá que tá bom Venha curtir essa batida, olha, escuta esse som Meu swing é pesado, olha que tá que tá bom Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo, vai doando, se rebolando na pista Todo mundo se balança, todo mundo se agita Vai bebendo e vai rolando, se rebolando na pista Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha o barulho do meu som, quero ver você mexer Dá uma reboladinha que eu vou dançar com você Olha que tá que tá bom, olha que tá que tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Olha aqui, tá aqui, tá bom, olha aqui, tá aqui, tá bom Meu swing é pesado, olha, escuta esse som Forró Bombado, original Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Olha o pesado, olha o pesado Dos moleque, do forró Bombado Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher gostosa Tem uma mulher que eu amo Vou embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Ai como sofre o meu pobre coração Ela me deixou na solidão Só penso nela Ela me deixou na solidão Só quero amor com ela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher gostosa Tum, 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 tum Tá, tá, tá Abre o paredão E deixa o pancadão rolar Tum, tum, tum Tá, tá, tá Abre o paredão E deixa o pancadão rolar Alô, Desilho Vambora, vambora Vambora, vambora Que isso é forró bombado Alô, Júnior Eu tô chegando Eu tô chegando Olha o pisado Olha o pisado Olha o pisado Do forró bombado Vamos nessa Vamos nessa Tum, tum, tum Tá, tá, tá Abre o paredão E deixa o pancadão rolar Tum, tum, tum Tá, tá, tá Abre o paredão E deixa o pancadão rolar Eu disse Tum, tum, tum Tá, tá, tá Forró bombado Tá chegando pra tocar Eu disse Tum, tum, tum Tá, tá, tá Forró bombado Tá chegando pra tocar O swing é pesado O barulho é bom Todo mundo dança No barulho do meu som O swing é pesado O barulho é bom Todo mundo dança No barulho do meu som Balança os mano Balança a mulherada Forró bombado Tá invadindo a balada Balança os mano Balança a mulherada Forró bombado Tá invadindo a balada Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum tum tum, tá tá tá, forró bombado tá chegando pra tocar Olha o swingado, olha o swingado, olha o swingado do forró bombado Forró Bombado, original Tum, 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 tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Tum, 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 tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Forró Bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá Forró Bombado tá chegando pra tocar Swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som O swing é pesado, o barulho é bom Todo mundo dança no barulho do meu som Balança os mano, balança a mulherada Forró Bombado tá invadindo a balada Balança os mano, balança a mulherada Forró Bombado tá invadindo a balada Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá Abre o paredão e deixa o pancadão rolar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró Bombado tá chegando pra tocar Eu disse tum, 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 tá, tá, tá Forró Bombado tá chegando pra tocar Alô galera, eu tô chegando Eu tô chegando, eu tô chegando Isso é forró Bombado Original O estouro do Brasil Não quero mais sofrer Eu não quero não Não quero mais sofrer Eu não quero não Forró Bombado Original É forró Bombado Falando de amor Ô paixão Não quero mais sofrer Por ninguém Meu coração Já tem outro alguém Não quero mais Sofrer por ninguém Meu coração Já tem outro alguém Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Eu não quero não Porque encontrei Um alguém Que me faz feliz Alguém que encontrei É tudo Que eu sempre quis Não quero mais sofrer Não quero mais sofrer Eu não quero não Não quero mais sofrer Eu não quero não Não quero mais sofrer por ninguém Meu coração já tem outro alguém Não quero mais sofrer por ninguém Meu coração já tem outro alguém Não quero mais sofrer Eu não quero não Porque encontrei um alguém Que me faz feliz O alguém que encontrei É tudo que eu sempre quis Não quero mais sofrer Eu não quero não 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 Magnomodos Forró Bombado Original Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo Rolando a rolazão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume Que nós gosta de sonsão Olha o pisado Olha o pisado Olha o pisado Do fogo Chega o fim de semana Na maior adoração Eu pego meu fusquinha Tiro onda de carrão Os bancos é de couro O volante é de marfim Aonde eu chego As gatinhas gritam sim Chega o fim de semana Na maior adoração Eu pego meu fusquinha Tiro onda de carrão Os bancos é de couro O volante é de marfim Aonde eu chego As gatinhas gritam sim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo Vamos dar um rolazão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume Que nós gosta de sonsão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo Vamos dar um rolazão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume Que nós gosta de sonsão Olha o swingado Olha o swingado Do moleque Do fogo Eu sou é da zoeira Eu gosto da animação Eu tenho meu fusquinha Pra pegar essa mulherão Os bancos é de couro O volante é de marfim Aonde eu chego As gatinhas gritam sim Eu sou é da zoeira Eu gosto da animação Eu tenho meu fusquinha Pra pegar essa mulherão O banco é de couro O volante é de marfim Aonde eu chego As gatinhas gritam sim Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo Vamos dar um rolazão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume Que nós gosta de sonsão Ei, 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 playboyzão Você tá de carro novo Vamos dar um rolazão Ei, 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 playboyzão Pode aumentar o volume Que nós gosta de sonsão Música Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Oh, paixão Forró bombado Original É forró bombado Fala pra mim O que está acontecendo Eu preciso saber O nosso amor está morrendo Diz a verdade Eu preciso saber Estou morrendo de saudade Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama Não me faça sofrer Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Forró bombado Forró bombado Forró bombado E você me ama Não me faça sofrer Eu não vivo sem você 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 Não deixe o nosso amor morrer Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Se você me ama Não me faça sofrer Desmancha esse drama Eu não vivo sem você Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que agora eu tô aí Alô play gozada Vendo swingado Do forró bombado Forró bombado Original Música Música Feita de playboy Não é mole não Tem que ter dinheiro pra pegar sua mulherão Sempre de rolé De carro importado Cheio de gatinha Curtindo swingado Chega no forró Desce um litrão Abre o porta-mala Toca-toca o suringão Mas tem que ser patrão Do tipo safadão Que faz a piriguete Comer na sua mão Chega de high look Usando chapéu Dizendo aí DJ Hoje eu tô que tô doidão Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que agora eu tô aí Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que a galera quer curtir Alô DJ É só apertar o play Sante o pancadão Que agora eu tô aí Forró Bombador, original Vida de playboy, não é mole não Tem que ter dinheiro pra pegar essa mulherão Sempre no enrolé, de carro importado Cheio de gatinha, curtindo o suingado Chega no forró, desce um litrão Abra o porta-mala, toca, toca o suingão Mas tem que ser patrão, do tipo safadão E faz as piriguete comer na sua mão Chega de high look, usando o chavelão Dizendo aí DJ, hoje eu tô que tô doidão Alô DJ, é só apertar o play Sante o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ, é só apertar o play Sante o pancadão que agora eu tô aí Alô DJ, é só apertar o play Sante o pancadão que a galera quer curtir Alô DJ, é só apertar o play Sante o pancadão que agora eu tô aí Forró bombado Mece, 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 bole, bole Mece, mece, eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Mece, 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 eu não dou mole Mexe, mece, 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 eu não dou mole Olha o pesado, olha o pesado Do moleque do forró bombado O original, pode balançar, pode balançar, pode balançar Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa doçosa, quente assim Eu te amo, eu te desejo, te entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Como é que é? Mexe, mexe Boli, boli Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Boli, boli Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Boli, boli Mexe, mexe Eu não dou mole Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha Bora, bora, bora que isso é corra bomba Pois touro do Brasil Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou e balançou o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou e balançou o povo Agora é minha vez Se liga gatinha, sem essa de beber É toma na latinha Agora é minha vez Se liga gatinha, sem essa de beber É toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha Já fizeram beber, fizeram beber de novo Já fizeram beber, fizeram beber de novo A onda pegou e balançou o povo Agora é minha vez Se liga gatinha, sem essa de beber É toma na latinha Agora é minha vez Agora é minha vez Se liga gatinha Sem essa de beber, é toma na latinha Toma, 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 toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Sem essa de beber, é toma na latinha Vem gatinho, joga na cama, vai E foi forró bombado, original Forró bombado, original Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Me pega no colo, me joga na cama Tira minha roupa, me beija, me ama Me joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bomba Vem gatinho, paradinho Vou fazer você pirar Com a mão no joelhinho Vou descendo sem parar Ah, 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 ah Vou fazer você pirar Ah, 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 ah Quando começa sem parar Ah, 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 ah Você não vai reaguentar Ah, 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 ah Quando começa sem parar Joga na cama, vai Forró bombado Vem gatinho, vem Vou fazer você pirar Me pega no colo, me joga na cama Joga na cama e vem me amar Hoje a noite vai bombar De sainha bem curtinha Vou sentar no seu sofá E dar uma viradinha Só pra ver você pirar Ah, 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 você não vai aguentar Ah, 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 vou fazer você pirar Ah, 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 você não vai aguentar Ah, 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 isso vai começar Eu acho que você não vai aguentar, hein? Só acredito vendo Balmelano Acesse estádioscd.com.br e fique atualizado É o mesmo? Barra bombado Forró bombado Original Isso é forró bombado Acesse estádioscd.com.br e fique atualizado no mundo da música Ela só quer tocar meu CDzinho Ela só quer tocar meu CDzinho É minor dinho, mas ele toca bonitinho Ela só quer tocar meu CDzinho Meu cdzinho, meu cdzinho, ela só quer tocar meu cdzinho É minhudinho, mas ele toca bonitinho Toca a sanfona, toca o violão Toca o sax, sanfona e o teclado com os dedos da mão Toca a sanfona, toca o violão Toca o sax, sanfona e o teclado com os dedos da mão Forró Bombador, original Ela só quer tocar meu cdzinho, meu cdzinho, meu cdzinho Ela só quer tocar meu cdzinho, é minhudinho, mas ele toca bonitinho Ela só quer tocar meu cdzinho, meu cdzinho, meu cdzinho Ela só quer tocar meu cdzinho, é minhudinho, mas ele toca bonitinho Toca a sanfona, toca o violão Toca o sax, sanfona e o teclado com os dedos da mão Toca a sanfona, toca o violão Toca o sax, sanfona e o teclado com os dedos da mão Toca o sax, sanfona e o teclado com os dedos da mão Peixaria, o Carlin Forró Bombador, original Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vai, vem, vem Isso é Forró Bombado, os touros do Brasil É muito bom, é bom demais Forró Bombado, é massa, como é que faz? É muito bom, é bom demais Forró Bombado, é massa, como é que faz? Mexe a bundinha, pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com o rapaz Mexe a bundinha, pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com o rapaz Vem cá morena, lourinha também Fica nesse vai, vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, lourinha também Fica nesse vai, vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Forró Bombado, original É muito bom, é bom demais Forró Bombado, é massa, como é que faz? É muito bom, é bom demais Forró Bombado, é massa, como é que faz? Mexe a bundinha, pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com o rapaz Mexe a bundinha, pra frente e pra trás Quero ver você dançando coladinho com o rapaz Vem cá morena, lourinha também Fica nesse vai, vem, é assim que a gente faz Vem cá morena, lourinha também Fica nesse vai, vem, é assim que a gente faz É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar É dois pra lá, é dois pra cá Todo mundo agarradinho, ninguém para de dançar Forró Bombado, original Forró Bombado, original Bora, 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 bora que isso é forró Bombado Pode falar Eu tô chegando, Júnior Isso é forró Bombado Toma um whisky Red Bull no poste de gasolina Nos braços da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Toma um whisky Red Bull no poste de gasolina No braço da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante as mão Convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró Bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida os piriguetes pra cair no forró Do som do forró Bombado, o swing é bem melhor Olha o swingão Isso é forró Bombado Original O estouro do Brasil Simbora Bombado Toma um whisky Red Bull no poste de gasolina Nos braços da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Toma um whisky Red Bull no poste de gasolina Nos braços da menina eu vou botando é pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Abri o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante as mão Convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró Bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida os piriguetes pra cair no forró O som do forró Bombado, o swing é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante as mão Convida os piriguetes pra cair no forró Swing do forró Bombado, a pisada é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litão, levante a mão Convida os piriguetes pra cair no forró O som do forró Bombado, o swing é bem melhor Forró Bombado, o original Vem do periguete, vem Velho periguete, vem Velho periguete danada Velho swingado Eu tenho uma fica Podcast Gardela toda turbinada Quando eu ligo o som, chega a estremece o chão Eu ando na cidade, cortei no dia inteiro Com o som automotivo ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada, quando eu ligo o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro, com som automotivo ela é a sensação E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá, que o som da minha picape ninguém para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá, que o som da minha picape ninguém para de tocar Remexe piriguete, pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, remexe piriguete, pode remexer Seu corpo suado, quero dançar com você Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Seu corpo suado, quero dançar com você Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Seu corpo suado, quero dançar com você Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Com o som automotivo ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Com o som automotivo ela é a sensação E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Que o som da minha picape ninguém para de tocar Remexe piriguete, pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, seu goleiro pulso o vale eu quero dançar com você Remexe piriguete, pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, seu goleiro pulso o vale eu quero dançar com você Remexe piriguete, pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, remexe piriguete Pode remexer, seu goleiro pulso o vale eu quero dançar com você É porrô, porrombado Quem sabe um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei por você Jorei, sofri, me magoei Você zombou todo o amor que eu te dei Quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Quando se arrepender Aí vai ser tarde pra voltar pra você Pensa um dia você vai querer voltar pra mim Quem sabe um dia vai chorar lembrando do nosso amor É, você vai sofrer É, você vai entender A dor que eu passei por você Chorei, sofri, me magoei Você esnobou todo o amor que eu te dei Quando lembrar Quando lembrar vai doer demais Tudo que você deixou pra trás Vai me implorar Vai me implorar Vai me implorar Quando se arrepender Mas vai ser tarde pra voltar pra você Forró, bomba, bomba, bomba Original 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 Vem dançar Eu vou chamar a loirinha pra dançar Quando ela chega, ela volta pra quebrar Nem que fica parada, é uma tremenda agitação Ela agita, ela rebola, ela vai até o chão Eu vou chamar a loirinha pra dançar Quando ela chega, ela volta pra quebrar Nem que fica parada, é uma tremenda agitação Ela agita, ela rebola, ela vai até o chão Essa loirinha subibola, é um tremendo avião Ela agita, ela rebola, ela vai até o chão Essa loirinha subibola, é um tremendo avião Ela agita, ela rebola, ela vai até o chão Loirinha, safadinha, taradinha, vem dançar Loirinha, safadinha, taradinha, vem me amar Loirinha, safadinha, taradinha, vem dançar Loirinha, safadinha, taradinha, vem me amar Essa loirinha subibola é um tremendo avião Ela age, ela rebola, ela vai até o chão Essa loirinha subibola é um tremendo avião Ela age, ela rebola, ela vai até o chão Loirinha, safadinha, paradinha, vem dançar Loirinha, safadinha, paradinha, vem me amar Loirinha, safadinha, paradinha, vem dançar Loirinha, safadinha, paradinha, vem me amar Forró, pão, 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 original Oh, oh, forró bombado, original chegou Oh, 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 forró bombado, original é show Olha o cuidado do forró bombado É show Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado, pode crer Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado e venha ver O meu forró, a galera aprovou É show É show O meu forró, não é dez, é cem Eu boto pra quebrar, e não tem pra ninguém O meu forró, a galera aprovou É show É show O meu forró, não é dez, é cem Eu boto pra quebrar, e não tem pra ninguém Oh, 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 forró bombado, original chegou Oh, 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 forró bombado, original é show Oh, 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 forró bombado, original chegou Oh, 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 forró bombado, original é show Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado, pode crer Vem galera, pode dançar, pode mexer O meu forró é bombado e venha ver O meu forró, a galera aprovou É show, é show O meu forró não é dez, é cem Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém O meu forró, a galera aprovou É show, é show O meu forró não é dez, é cem Eu boto pra quebrar e não tem pra ninguém Oh, 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 oh Forró bombado, original chegou Oh, 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 oh Forró bombado, original é show Oh, 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 forró bombado, original chegou Oh, 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 forró bombado, original é show Forró bombado, original Olha o pesado do forró bombado Forró bombado chegou, chegou pra tocar E a galera dança e bate palmas sem parar Forró bombado chegou, chegou pra tocar E a galera dança e bate palmas sem parar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Põe a mão na cinturinha, vai descendo até o chão Joga as mãos pra cima, bate palmas sem parar Forró bombado tá bombando, tá que tá Tá que tá, tá que tá, tá que tá Forró bombado tá botando pra quebrar Tá que tá, tá que tá, tá que tá Forró bombado tá bombando, tá que tá Tá que tá, tá que tá, tá que tá Forró bombado tá botando pra quebrar Tá que tá, tá que tá, tá que tá Forró bombado tá bombando, tá que tá Olha o pesado do forró bombado Forró bombado chegou, chegou pra tocar E a galera dança e bate palmas sem parar Forró bombado chegou, chegou pra tocar E a galera dança e bate palmas sem parar Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Põe a mão na cinturinha, vai descendo até o chão Joga as mãos pra cima, bate palmas sem parar Forró bombado tá bombando, tá que tá Tá que tá, tá que tá Forró bombado tá botando pra quebrar Tá que tá, tá que tá Tá que tá A CIDADE NO BRASIL 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 Seja bem, se eu like.